Olá pessoal, meu nome é Pedro Iguchi e no vídeo de hoje eu vou demonstrar como instalar o R e o RStudio em um computador com sistema operacional Windows. Muito bem, talvez uma primeira dúvida que muita gente tem é do porquê que devemos instalar dois programas para rodar o R em nosso computador. Aqui é importante entendermos as diferenças entre esses dois programas. O R é a linguagem de programação utilizada para realizar todas as análises estatísticas. Já o RStudio é apenas uma interface gráfica a partir do qual interagimos com o R. Uma interface que nos oferece várias funcionalidades que ampliam e muito a nossa produtividade de trabalho. Ou seja, não que seja obrigatório o uso dos dois programas, mas trabalhar com os dois certamente aumenta a nossa produtividade. O R ele roda sem o RStudio, mas o RStudio depende necessariamente do R para funcionar. Como uma configuração mínima para instalação, é necessário o Windows 7 ou superior, 1,5 GB de espaço livre em disco e 1 GB de memória RAM. Também é importante ficar atento para saber qual versão do Windows está instalada no seu computador, se é de 32 ou 64 bits. Isto para escolhermos as versões corretas do R e do RStudio para download. Muito bem, então primeiramente nós vamos instalar o R. No navegador a gente digita R-project. O primeiro resultado já é o site de interesse para a gente fazer o download. Então clicamos nele e aí a gente já acessa o site oficial do R. Na lateral tem a opção aqui, download, nós temos o link CRAN. A gente clica nele e aí vai aparecer aqui uma série de espelhos. Esses espelhos nada mais são do que direcionamentos para o servidor oficial do R. Eu costumo escolher o mais próximo geograficamente, no meu caso aqui o FPR, mas caso eventualmente um espelho não esteja funcionando, pode ser escolhido um ou outro sem grande impacto no processo de instalação. Agora selecionamos a opção download para o Windows, o subdiretório base e em seguida o download da última versão para o Windows. E quando o arquivo terminar de baixar, podemos clicar no executável para iniciar a instalação. Clicamos em OK para o português brasileiro e seguimos as orientações para a instalação padrão. Aqui podemos marcar a opção para a criação de um atalho para facilitar a abertura do programa. Pronto, agora basta clicar em concluir a instalação. Agora, para a instalação do RStudio, digitamos no navegador RStudio e o site para download já vai estar entre os primeiros resultados no mecanismo de busca. Acessando o site oficial, nós clicamos aqui em Products e em seguida em RStudio. Em seguida, descemos o navegador até encontrar a opção RStudio Desktop. Descemos mais um pouco o navegador e optamos pela opção Free. Clicamos em opção Free novamente. Agora sim, nós temos o link para fazer o download do RStudio. Mas lembrando que, caso o seu computador seja de 32 bits, tem a opção para fazer o download da versão correta no link abaixo. Clicamos no executável do RStudio e seguimos as orientações de instalação. Pronto, finalizada a instalação. Agora, para abrir o RStudio, podemos digitar na barra de pesquisa do Windows o nome do programa, RStudio, e clicar para abrir. Agora sim, o programa está devidamente instalado e rodando a última versão do R que também instalamos nesse processo. Bom, é isso pessoal, espero que esse tutorial seja útil. Abraço e até a próxima.